A Márcia pra mim é um exemplo de mulher guerreira, de luta e de muita alegria, com certeza. Uma pessoa que transmite muita alegria e uma pessoa muito amiga também. De todas as pessoas que estão ao redor dela, que estão no convívio dela, pode todo mundo contar com ela com certeza.